E aí, pessoal! Aqui foi o Elijo, galera! E dessa vez nós estamos aqui no GTA V do PS4, velho! Jogando aqui RD Stunts de Trough Truck. Mano, vamos lá, coitinha de Trough Truck aqui. Faz muito tempo que a gente joga aí. Tô com o Augusto, olha aí, Augusto. Fala aí, pessoal, de boa? Espera aí, vou me encher o microfone que eu vou atacar uma acessibilidade pra não dar ruído no vídeo de vocês. Espera aí, espera, não ter dado ruído no vídeo de vocês. Vamos lá, galera! Agora ficou certo. Abri aqui agora pouco ali, cheio do carro errado, mano. Muito triste, chegou mais o nome. Mas vamos lá. Olha, o Edson tá escrevendo ali, Augusto. Voltei, caralho. Que isso, gordo. Todo bolado aí. É, agora tem como escrever essas paradinhas aí, né? Da horas. Tem, tem. Bora, Augusto. É a vitória ou nada, Augusto. Ai, meu Deus. Sai, TJ Crispa! Ih, já se lascou ali. Não! Ah, tem uma gradizosa aqui do Lorde Rei. O elixir foi embora, o elixir foi embora. O elixir foi embora. Rapaz. Só não errar. Três voltinhas, Augusto. Três voltinhas. Bora, mano. Tava maior saudade de fazer esses negócios. Truck! Ai, segura. Não, não. Descapota rápido, descapota rápido, descapota rápido, descapota rápido. Não, descapota rápido. Descapota rápido, meu... Não, já chegou. A galera chegou. Nossa, eu descapoto bem na hora que a galera chega, mano. É praga, tá ligado? A galera tem que chegar em mim pra descapotar. Caramba, pra onde? Pra cá. É pra cá? Acho que é pra cá. Vamos, moleque. Sobe rapidão aí, véi. Boa. Só sobe, só sobe. Boa, mano. Aí. Boa, tô um pouquinho na frente. Tô um pouquinho mais frente, mas se eu errar, a galera passa, mano. Ah, eu tô mal errando, véi. Cuida sempre no inferno. Cada balão tem como escrever uma mensagem ou todos os balões vai ficar uma mensagem só? Não, cada um é uma. Ah, entendi. Cada um é uma, então ele botou toda a mensagem em todos os balões e a mesma mensagem? Ai. Provavelmente. Criatividade é a milhão. Ai. Não, na verdade eu não sei. Não sei. Eu não entendi. Bora, gol. Calma, calma. Pra cá é aonde? Não. É na verde. É na verde, não. Pera, não. Tem como subir na verde, sim, por aqui. Pera, acho que é por aqui. Mas acho que tem como subir. Nossa, peguei até a lateral do carro ali, meu irmão. Caraca, pera. Rapaz. 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 Olha que bagulho insano, meu. Não. Pera, tá certo ou não tá certo? Acho que tá certo. Augusto, tá certo ou não tá certo? Sei. Eu não tô indo. Eu não sei por onde eu tô indo, Augusto. Não sei se tá certo. Sei, não sei. Não sei. Eu vou acreditar que é por aqui, mano. Eu vou acreditar que tem que fazer toda essa volta aqui, velho. Eu acho. Eu acho que tô certo. Tô certo. Tô certo, sim. Tô certo, sim. Beleza, moleque. É isso mesmo. Só bora. É, mano. Tô bora. Tô bora. Ainda. Não, o Japão a gente tá alto. Não peguei. Nossa, eu fiquei com medo de não pegar. O Japão a gente vai estar no alto, Augusto. Tá ligado? Você fica com medo de não pegar ele. Não! Olha o que que o freio foi esse meu carro. Não! Ai, 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 ai. Não, o cara me passou. Ah, não. Ah, não. Vou descer de ré aqui mesmo. Não, eu vou me lascar. Socorro. Bom, não, 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 não. Não! Ah, não, velho. Não acredito nisso, mano. Ah, velho, que azar, mano. Eu fui jogando de lado porque eu ia jogar pro lado de lá, galera. Aí meu... O freio me jogou pro lado, mano. Aí agora foi de... Ah, velho, me lasquei. Tem segundo agora. Pé no freio, calma. Beleza, mais um freio. Nossa, tem um monte de freio aqui. Calma. Calma. Calma, moleque. Boa. Não, 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 não. Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? É pra cá. Não. Vai, boa. Ajeitou, agora vai. Agora vai, vai. Começou, vai. Vai. Nossa, mano, olha que bagulho, velho. Caramba, o serviço tá da hora, velho. Pior que é três voltas, tá ligado, Augusto? Nossa, mano. Sim. Olha que o carro é R, mano. Se o cara errar, dá pra mim ficar em primeiro ainda. Boa. Boa. Nossa, tá muito da hora, velho, o serviço. Nossa, tem uma moto ali. O cara morre de moto ali, meu irmão. Boa, cadê meu? Tá 21 segundos, Vinícius SP. S, S, C, S, C, P. Não, Vinícius SP não vai dar pra errar, mano. Não acredita ainda. SP é Sport Club Corinthians Paulista. É o quê? É o quê? Sport Club Corinthians Paulista. Sport Club Corinthians Paulista. Esse nome não, o nome do Corinthians é assim? É S, C, C, P. S, C, C, P. Esse aí do Vinícius tem só um C, só. E aí, Lidia, vamos lá, valeu? Tormis é uma coisa assim, mano. Não visto o nome direito. Bora. Vamos pra frente aqui, vai. Não. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Bora, moleque. Não vou assistir até chegar nesse cara, não, mano. Não, eu já tô chegando nesse cara, mano. Ah, não. Ele tá perto até, tá perto até. Deixa eu ver, já diminuiu. Não, tá 21 segundos ainda. Deixa eu ver se vai diminuir. 19, é, tá me diminuindo, velho. A gente tá na segunda volta já? Não. Não lembro. Ih, velho, agora eu não lembro. Não, pera. Não, eu tô na primeira volta ainda. Primeira volta ainda, primeira volta ainda. Beleza. É bem ali na frente que acaba a segunda volta, eu acho. Deixa eu ver. Essa é mais uma coisa só. Aqui, aqui, aqui. Boa. Não, é a próxima aqui? Aqui, verdade. Deixa eu deixar os troncos aqui, beleza. Vamos lá, segunda volta, Augusto. Agora é atrás do início, mano. Tá com o checkpoint, Augusto. Ai, meu Deus, essa cara é desosa aqui. Não! Décimo checkpoint. Tava parado ali. Jogando clash? Não. Meu Deus. Mano, vou deixar a tronco nesse cara não, mano. Galera que acredita aí, mano. Manda sua mensagem de força agora aí. Vem pra mandar sua mensagem de força aí agora, mano. Vai ser capotar agora. Tão sumindo... Mano, tão sumindo aqui com gosto. Olha lá. O cara tá... Oito segundos nessa frente, mano. Não chega agora esse cara, mano. Não chega agora com tudo. Não! Não errei. Segura, vai. Vou certo e acelera. Nossa, maluco. Bão na minha cola aqui, velho. Bora, velho. Beleza, é o Félix Flamengo, velho. Vamos lá, velho. Vai dar pra gente chegar no Vinícius ainda. Boa. Olha lá, ele tá ali na frente, mano. É nosso, velho. É nosso. Vamos lá. Mãe, a gente tem que passar ele e não errar mais. Ele tem que fazer sem errar agora. Daqui pra frente sem errar, velho. Porque a gente consegue passar ele e ganhar, velho. Calma. Segurou. Na paciência, na sapiência, tá... Na paciência, aqui. Ah, bati no tronco. Qual o tronco? Aquele lado quando você vai fazer a melhor volta? Não, o tronco roxo no final. Qual o tronco? Piana decidona. Você faz um looping mó gigante, aí você desce no negócio roxo, aí tem um tronco. Gordo, eu não lembro de tronco nenhum, não. Vou até ficar atento. É que prometo que você não bateu. Prometo que você não bateu, não. Não, bati nada, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui na frente, guys. Quatro segundos, mano. Bora, já conserta aqui, já. Na sapiência, na velocência, na taradência, vamos. Rapaz. Aqui, vem cá, seu safado. Vem cá que tu é meu, mano. Vem cá que tu é meu. Esse mesmo lugar me pertence. Vem cá. Vem cá. Bora na velocência aqui, mano. Consertou, consertou e foi. Consertou e foi, gordo. Agora só acelera, velho. Vem cá, Vinícius. Safado. Aí, aqui que ele passou a gente. Aqui que ele passou a gente, o que que a gente vai passar a ele? Bora, bora. Acelera, 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 acelera. Pô, parece que o Vinícius errou. Acho que o Vinícius errou. Bora, gordo. Aê, não, não errou não, não errou não, não errou não. Caraca, tá difícil. Eu gosto de passar esse cara, meu irmão. Caraca, eles estão muito longe de mim, velho. Acho que tá mais na frente. Acho que o Vinícius tá mais na frente, sim. Ah, porque eu entendi a segunda volta agora. Ah, meu Deus. Bora, 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 bora. Tô no loop verde aqui, Augusto. Ah, eu tô descidando agora. Não tô vendo nada. Tô chegando no... Subi no tiro. Aê, agora eu vi. Melhor. Nossa, essa volta agora vai ser mais rápida, agora sem errar, mano. Vem cá, Vinícius. Cadê ele? Ele tá subindo. Não, ele tá bem aqui na frente. Vem cá. Vou te pegar, velho. Vou te pegar, meu irmão. Vou te pegar. Ah, meu Deus. Tô vendo que você tá subindo aí devagar, ó. Tô vendo, tô vendo. Vem cá. Bora. Bora, galera. Agora vocês vão mandar força. Vem, Útimo. A gente vai entrar na última volta agora e a gente precisa passar esse cara, meu. Quem que dama, hein? Agora quem que dama, hein? Quem que dama agora? Quem que dama nesse chat aí agora, mano? Quem que dama, velho? Bora, 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 bora. Bozinha pro alto. Boa. Vem cá, seu safado. Ah, mas eu vou te pegar, velho. Bora, tô chegando. Tô chegando nele. Tô chegando nele. Não. Consegui um cara aqui, hein? Não. Que isso? Meu carro começou a voar, meu irmão. Caraca. Ai, conseguiu. Tá como eu virou as piruetas? Tá maluco, Frost? Mano, meu carro voou ali, Augusto. Não tem noção, mano. Ah, ele explodiu, tadinho. Cara, mas eu tô perto dele, ainda tô perto dele. Ainda acredito, mano. Só não errar, velho. Vem cá, beleza. Entramos na última volta, guys. É agora, meu. Não. Não! Que macumba, velho. É macumba. Só pode. Perdi uma carenagem no meu carro. Agora eu tô mais leve. Vou passar geral. Isso daqui, velho. Vem cá, seu safado. Ele tá bem ali, mano. Perto, mas tá longe, né? Mano, olha isso, velho. Meu carro capota. Olha lá, até peguei a segunda. Eu tô até em terceira agora, Augusto. Na moral. Eu bati, capotei, mano. Acontece tudo que eu tô atrás, velho. Quando eu tô chegando no cara, eu... Ah, mano, na moral. Que ódio, velho. Que ódio, mano. Vem cá, sim, tamo gravando. Tá. Ah, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não, mano. Vem cá, velho. Os caras estão tudo aqui. Estão usando aqui na frente. Ah! Vem cá, deixa eu ver muitos likes. É nóis, valeu. Vem cá. Esse cara deixa o like. Tá na terceira, volta, Elixir? Sim, mano. Deixa eu voltar, velho. E tá os três aqui juntinho. Tá nós três aqui juntinho, mano. Caraca. O Vinicius vai errar. Vou passar o Vinicius. Vou passar o Vinicius. Vou passar o Vinicius. Sai, Vinicius. Salve, Vinicius. Sai da frente, mano. Sai da frente, mano. Bom, o cara errou. O cara errou. Vinicius também errou. Meu Deus, sai. Não, me jogou pra... Que baitola! Ligou pro alto. Nossa, o Félix também caiu. Ele caiu. Ah, não. Olha o venceiro aqui na frente. Ah, não, velho. Ele capotou por cima de mim. Ah, mano. Vem cá, Vinicius. Desce rápido. Vai, pelo amor de Deus. Virava da Caíno, né? Tem 12 caras. Não se eu com a porrada de gente. Tinha 17. Sim. É o 5 já. Não, tem que pegar o Vinicius, velho. Queria chegar no top 3, velho. Bom, Vinicius explodiu. Vinicius explodiu. Uh! Hehe! É a nossa. Ah, ela ganhou. Vamos, vamos. Só não errar. Só não errar. Só não errar. Só não errar. Ai, mano. Que satisfação, as piras. Só não errar, meu irmão. Não erra, bicho. Ai, eu consegui pressão agora que eu tô sentindo, mano. Ai, meus ombros. Meu Deus. Primeirão, primeirão. Pegou o checkpoint. Pegou o checkpoint, tô safe. Ai, tô mais que safe, mano. Que delícia, velho. Isso, freia. Vamos devagar que não descida. Beleza. Um minuto na frente do duco do segundo, Augusto. Um minuto. Caraca. Só ir devagar, mano. Não precisa nem ir muito rápido, velho. Só ir na cama. Aquela volta assim, saf, tá ligado? O safe. Minuto é muita coisa. Só ir safe, mano. Só ir safe, velho. Vamos, mano. Um minuto na frente do segundo, mano. Que é o Alasabi. Mano, só vamos, velho. Vamos, galera. Eu peguei que dama de vocês. Eu peguei que dama de vocês. Foi nice, mano. Bora. Bora, 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 bora. Aí, a descidona agora. Boa. Agora eu vi a árvore ali, Augusto. Tem uma árvore bem ali, pequenininha ali, mano. Tem uma roxinha no chão roxo. Aham. Eu bati ali na primeira volta. Caraca, mó zai, mano. Sim. Bora, moleque. É tudo nosso, guys. É tudo nosso, mano. Ah, nem acredito que eu vou ganhar esse aqui, mano. Que sorte da pega, mano. Não pegue aqui não de vocês, velho. Mano, esse avetório que eu sei nem graças a vocês, mano. Na moral, velho. Mas foi eu? Bora. O Félix caiu, o outro explodiu, né? Sim, mano. O Félix caiu. O cara explodiu, mano. Ele bateu. Nossa, mano do céu. Que satisfação, mano. Na moral, velho. Tô muito feliz agora. Nossa, guys. Deixa eu aproveitar pra falar. Esse dia aqui deve estar saindo na terça-feira. Terça-feira é meio dia, por aí. E vai ter live hoje de noite, beleza? Hoje já vai ter live. Vamos começar no YouTube. Depois vamos pra Twitch, beleza? Agora tu já fica atento aí, mano. Por volta das 19 horas, beleza? Tu já pode começar com as 19 horas e vai ter live, gordo. Bora, Augusto. É a vitória nossa aqui, ó. É o caminho aqui, gordo. É só chegar, mano. Olha o pobre louco aqui. Todo safado ali. Na velocência, na sapiência, na taradência ali, mano. Capotando. Mano, é tudo nosso, guys. Vou até fazer isso aqui agora, ó. Olha que lindo! Olha que lindo! Pula em mim! Pula em mim, pai! Vitória nossa, galera! Foi nice demais! Mais tarde também live, beleza? Muito obrigado! Se você assistiu o vídeo aí, se você mandou um suguinho aqui da manhã, mano. Muito obrigado a todos vocês, beleza? Gostou do vídeo? Já sabe, deixa aquele like safado aí. Se não está assistindo o canal, pode se inscrever aí, beleza? Tamo junto, galera. Então é isso aí. Um beijo, um abraço. Valeu, até mais. E... Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti